O que aconteceu é que eu estava retornando no trevo ali, retornando, no retorno. Quando eu estava retornando, o carro vinha na pista do meio, porque aqui tem três pistas. Acontece que o outro veio trapaçando, e no trapaçado, me pegou na traseira do meu. Quer dizer, o senhor tinha acabado de entrar na pista? É, tinha acabado de entrar na pista, tanto que eu estava na beiradinha, ela veio até lá de fora. Quantas pessoas estavam no carro com o senhor? São cinco pessoas. Cinco pessoas, como é que está o estado de saúde delas? Lá vai passando bem, mas foi para o hospital. Aqui é uma situação que precisa de uma segurança melhor, de uma mudança na pista? Precisa sim, porque normalmente aqui tem o controle de 60 km. O carro para bater, para jogar do jeito que jogou ali, ele tinha que estar vindo mais de 60 km. Quer dizer, precisa fazer alguma coisa? Não é? Ele estava parado aqui, preparando-se para contornar na Avenida Cláudio Moura. Quando ele entrou aqui, foi logo atingido pelo Sandero. Aqui foi o ponto de impacto. O carro foi arrastado por mais de 100 metros nessa pista aqui da BR 458, Avenida Cláudio Moura. E foi parar completamente destruído ali na frente. Os destroços ficaram aqui por todos os lados. Não, eu estava descendo pela BR ali, o carro entrou na frente e foi isso. Quando eu assustei, não deu para nem frear não. Aí, no airbag funcionar, você não vê nada, né? Aí, vim parar aqui. Nem freio. Nem freio, eu tirei de senhorar na hora. Aquele ponto ali é um ponto de constantes conflitos no trânsito. Você acha que deveria ser feito algum tipo de intervenção ali? Ali, mais a credência do motorista mesmo. É, né? E com o radar também. Se tivesse um radar amplo que ele goste ali, certamente vai melhorar.